Pois bem, meus amigos, que no Brasil a gente não morre de tédio, todo mundo já sabe, mas vamos combinar que as coisas na terra do Tio Sam andam movimentadíssimas. Nós acompanhamos os 380 milhões de processos que Trump teve que responder. Obviamente, os norte-americanos não chegaram no nível de criatividade de processar alguém por importunação de baleia ou falsificação de carteirinha estudantil, mas também foi aquele monte de coisa sem pé nem cabeça. Depois tivemos um debate muito interessante entre Trump e Biden, onde Biden, assim, sem nenhuma proteção, demonstrou uma certa dificuldade de raciocínio, colocando aqui para ser bem benevolente, o senhor não conseguia concluir, não conseguia fazer uma frase com começo, meio e fim, dizer alguma coisa que fizesse sentido ali, a coisa já ficou estranha. Na semana passada, tivemos fortes emoções com um atentado que, graças a Deus, literalmente graças a Deus, não logrou êxito. E ontem, nós tivemos, finalmente, após diversos protestos e pedidos, a desistência do atual presidente dos Estados Unidos, o senhor João Bidê. Ele desistiu, já declarou apoio, eu quero mostrar todos os detalhes dessa história para vocês, porque o Trump se manifestou, a Kamala também postou nas suas redes sociais e até o filho do Soros, filho do Soros, falou sobre o assunto. Então, é uma coisa importante que a gente tem que ficar ligado. Mas, no vídeo de hoje, nós ainda veremos um flop gigantesco, porque flopou. Teve um evento, ontem também, de lançamento da candidatura de Boulos, a prefeitura da cidade de São Paulo, com a presença de Lula. E nem assim teve gente. Então, a gente merece dar uma risada um pouquinho sobre este evento. E se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e, principalmente, compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E, se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para as pautas de hoje. Começando com um evento que estava vazio, totalmente flopado, de lançamento da candidatura do Boulos. E notem que estava vazio no auge do evento, que pelo menos deveria ser, né? O discurso do presidente deveria estar lotado de gente. Se fosse o Bolsonaro discursando em qualquer evento, ou até indo na padaria comprar um pastel, teria, assim, 20 mil vezes mais do que vocês verão no vídeo. Pois bem, e eu, como boa fofoqueira que sou, fui lá no perfil do Lula para ver o que ele estava postando sobre o assunto. E esse post aqui foi da véspera. Para ali esquentar o pessoal para o evento, Lula disse Eu quero que meus eleitores saibam que o Guilherme Boulos é meu candidato em São Paulo. Quero que os adversários saibam que ele é meu candidato. Com o Boulos eleito, vamos poder dizer que nunca mais os fascistas vão governar essa cidade e esse país. Vamos combinar, assim, que não precisava fazer post o seu Lula. Todo mundo já sabia que o Guilherme Boulos, que diga-se de passagem, é da extrema esquerda. Já bloqueou rodovia colocando fogo em pneu, né? Defensor daquele movimento que invade a casa dos outros. Mas, assim, eu não me lembro de São Paulo ter sido governada pelo Mussolini. Acho que isso aí é uma notícia falsa. Depois, ele repostou a foto que o Boulos postou. Porque, como não tinha muita gente, não dava para postar aquela foto bonitona com um monte de público ali. Ele postou foto de pulseirinha ali com a Martacha, com a Erundina, com a Janja, o Lula, todo mundo com a pulseirinha de miçanga. E depois, o Lula mudou de assunto. Literalmente, não falarei mais sobre isso. Vamos ver se ninguém percebe, mas a gente percebeu que o evento estava flopado. Mas eu achei interessante esse post aqui, para a gente fazer uma breve reflexão. Olha só o que o Lula postou. Tomei conhecimento, com pesar, do falecimento do secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã. Repetindo, o Partido Comunista do Vietnã. Mas, quando a gente fala que existe o comunismo, nós estamos loucos. Tem o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista do Vietnã. E o Lula mostrando a sua tristeza pelo falecimento do secretário-geral do Partido Comunista. Que é um nome ali impronunciável. Acho que é Futrong o sobrenome. Minhas condolências para os seus familiares, amigos, companheiros de partido. Para mostrar que o Lula se solidariza com os comunistas do Vietnã. Mas é a gente que está maluco falando esse negócio. Continuaremos trabalhando no Brasil pelo fortalecimento da amizade e cooperação por relações cada vez mais fortes e solidárias entre os países. Lembrando que o Vietnã é uma ditadura. E aqui a notícia desse falecimento que ocorreu no dia 19. Então o Lula com um pequeno atraso de dois dias, três dias, para falar a respeito do assunto. E eu achei interessante essa notícia aqui para a gente saber qual é a vibe do Vietnã. Qual é a vibe desse pessoal aí que o Lula está mostrando toda a sua amizade. Peguei essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que é bem recente, de junho desse ano. Falando que a ditadura comunista do Vietnã prendeu um jornalista por críticas ao regime. Olha só que diferente. Onde será que a gente está vendo jornalista preso porque criticou o regime? E só esse trechinho aqui para a gente falar sobre o assunto. Segundo informações da Federação Internacional de Jornalistas, na última sexta-feira, dia 7 de junho no caso, o Ministério da Segurança Pública do Vietnã confirmou a presença de Duque e do advogado. Não prendeu só o jornalista, prendeu também o advogado. Olha que democrático. Com base no artigo 331 do Código Penal Vietnã Mita, relacionado a, vamos ver o que diz este código tão democrático. Abuso das liberdades democráticas para infringir os interesses do Estado. O jornalista pode ser condenado até sete anos de prisão. Assim, aqui no Brasil eu imagino que seria algo como abuso da liberdade de expressão para ameaçar a democracinha. É bem parecido, ó. Abuso da liberdade democrática para infringir o interesse do Estado. Não pode criticar o Estado. Essa que é a democracinha. Ameaça as instituições, né? Então as instituições ficam seguras quando o povo não faz nenhum tipo de crítica. Fez crítica, ameaça a democracinha e aí vocês já sabem qual que é o destino da pessoa. Para finalizar, Guilherme Boulos, como não tinha vídeo, como não tinha foto de um evento cheio, bonito, para mostrar nas redes sociais o que ele fez, pegou o assunto do momento, que nós já iremos falar, que é a história do Biden, e puxou essa daqui, ó. Já que com a desistência do Biden o vice virou o assunto, aproveita para saber quem são os candidatos a vice na principal eleição deste ano aqui no Brasil, a Prefeitura de São Paulo. Então assim, o Boulos está até tirando foco, né? Já que o meu evento focou, vamos falar do vice. A minha vice é a Martaxa. Martaxa, que todo mundo... Aliás, o secretário da fazenda da Martaxa era o Taxade. Olha só que bonito, acho que ele ficou com inveja da Martaxa e agora resolveu também taxar todo mundo de novo para ver se ele conseguiu um apelido. Conseguiu, conseguiu muitos memes. Falamos sobre isso também na semana passada. E aí ele fala que o vice do atual prefeito é o Coronel Melo Araújo, que ficou famoso por dizer que a polícia tem que tratar diferente quem mora nos jardins e quem mora na periferia. O que vocês acham disso que ele falou? Será que a polícia tem que tratar diferente? Conta para mim aqui nos comentários e vamos para o assunto principal do vídeo, que é a desistência de Biden. Biden, o senhor que não consegue terminar uma frase, o senhor que não consegue se expressar no seu idioma, o próprio inglês, ele fala umas coisas esquisitas, ele cai da escada do avião, ele estava demonstrando assim que ele já está na hora de descansar, né? Aproveitar uma viagem, passear na praia, tomar água de coco. Mas não, ele está ocupando a presidência dos Estados Unidos. E teve tanta pressão. Gente, teve protesto de democratas, a lacrosfera, foi lá na frente da Casa Branca protestar acampado de barraquinha, pedindo, Biden, pelo amor de Deus, renuncia porque nem a gente está te aguentando. E a notícia saiu por volta das 15 horas, está aqui, ó. Biden desiste da candidatura a presidente dos Estados Unidos e anuncia apoio a Kamala Harris. Vamos direto ao perfil do seu João Bidê. Tradução do Google Tradutor, vamos ver o que ele postou sobre o assunto. Meus colegas democratas, decidi não aceitar a nomeação... De livre e espontânea pressão, né, seu João Bidê? Mas vamos voltar aqui. Ele decidiu não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias, nas minhas funções como presidente durante o resto do meu mandato. Inclusive, já teve lá, parece que é o presidente da Câmara dos Comuns, tipo a Câmara dos Deputados, é tipo o Lira lá dos Estados Unidos, que pediu pra ele também renunciar à presidência, uma vez que tá nítido que ele não tem condições. Mas vamos continuar aqui. Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. A Kamala Harris é tipo assim, ó, pelo qual ouço a Sam é o bom fim do PSOL, né? Ela é bem da extrema, extrema esquerda radical. Em 2020, ele escolheu a Kamala Harris como vice e foi a melhor decisão que eu tomei. Foi maravilhoso, Biden. Hoje, quero oferecer todo o meu apoio e endosso, então a candidata do seu João Bidet é a Kamala, pra que ela seja indicada do nosso partido, o Democratas, no caso. É hora de nos unirmos para derrotar Trump. Vamos fazer isso. Eu espero que não. Eu espero que não consigam. Fui lá também, que eu sou fofoqueira. Você sabe como é que eu sou. Fui lá no perfil da Kamala, o que a Kamala está dizendo. E ela postou isso aqui. Em nome do povo americano, agradeço ao seu João Bidet pela extraordinária liderança como presidente dos Estados Unidos e pelas décadas de serviço prestado ao nosso país. Sinto-me honrada por ter o endosso do presidente e minha intenção é merecer e conquistar essa indicação. Ela fez um outro post. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para unir o Partido Democrata e unir a nossa nação para derrotar o Trump e a sua agenda extremista ao Projeto 2025. Se você está comigo, adicione uma doação agora mesmo. E aí é o seguinte. O Projeto 2025 é que a direita lá nos Estados Unidos, ela é mais organizada, e daí ela fez como se fosse um caderno de teses, um documento, né? Algo que eu gostaria muito de ver a direita no Brasil fazendo. Quais que são as metas da direita lá nos Estados Unidos? Está tudo ali no Projeto 2025. E no Brasil? Não sabemos. Não sabemos porque eu quando perguntei no Twitter se eu for chororô nos comentários. Mas seria interessante ter um documento da direita. E ela fala sobre as doações. Eu vi a análise do PH Vox. PH Vox, maravilhoso. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui no comentário fixado. Vocês olhem lá a análise dele. E ele fala que as doações de campanha, por exemplo, se a Kamala substituiu o Biden na corrida presidencial, ela pode ficar com todas as doações que já foram feitas até agora porque ela estava na chapa, né? A chapa era Biden e Kamala. Então Kamala ainda está, ela pode ficar com aquelas doações. Então, apesar de ela ser um nome que tem rejeição dentro dos democratas porque ela realmente fora da casinha e que tem muita gente dentro da esquerda que não gosta dela, parece que ela está meio que favorita no momento. Aí tem vários fatores. Um deles é essa história da doação que eu falei para vocês. Mas o outro que eu achei interessante para a gente levar aqui nessa análise, não que eu seja uma grande entendedora de geopolítica, mas eu sei que o filho do Soros é importante. Eu sei que o filho do Soros tem bastante influência sobre o Partido Democrata e ele se apressou para postar o seu apoio nas redes sociais. Olha só, é hora de todos nos unirmos em torno de Kamala Harris para derrotar Donald Trump. Ela é a melhor e mais qualificada candidata que temos. Viva o sonho americano. Bom, então assim, depois do Biden, a pior candidata é a Kamala. Então eu também estou torcendo pela Kamala nessa hora. Eu quero que o Democrata seja derrotado e que Trump volte à presidência dos Estados Unidos. E aí eu fui caçar nos comentários lá dos gringos. Esse aqui é um perfil relativamente grande lá no Twitter. E ele estava fazendo uma enquete, porque tem outros nomes na disputa. Tem o nome da Hillary Clinton. Parece que assim, a Hillary Clinton e a Michelle Obama poderiam trazer ali uma certa pressão para cima do Trump, que são nomes que conseguiriam abranger mais pessoas. Mas parece que a Michelle Obama não está afim e nem a Hillary Clinton. Enfim, né? Aí tem os outros nomes aqui. O nome da Gretchen. Não é a Gretchen do Conga-la-Conga. É uma governadora lá dos Estados Unidos. O seu Gavin e a Kamala Harris estavam ganhando nessa enquete aqui, desse perfil no Twitter. E o Trump se pronunciou. Claro, Trump, maravilhoso, não iria ficar quieto. Está aqui a matéria da Veja. Joe Biden não estava apto para concorrer à presidência. Dez Trump em comunicado divulgado na rede social Truth Social. O candidato republicano prometeu remediar o dano causado por Biden rapidamente. Vamos ver o que o Laranjão postou. Joe Biden não estava apto para concorrer à presidência e certamente não está apto para servir e nunca esteve. Ele só alcançou a posição de presidente por mentiras, fake news e por não sair de seu porão. Foi ali protegido. A mídia também tem uma participação muito interessante. Porque até então eles não tinham notado que o Biden estava senil. Foi só no debate que eles pensaram. Ô meu Deus! O Biden tem alguma coisa esquisita com ele. Todos ao seu redor, incluindo o seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente. E ele não foi. Ó, já começou a campanha contra a Kamala, hein? E agora? Veja o que ele fez com o nosso país. Com milhões de pessoas atravessando nossa fronteira. Totalmente sem controle e sem verificação. Muitos vindos de prisões, instituições mentais e inúmeros recordes de galerinha que toca o terror. Sofreremos muito por causa de sua presidência, mas vamos remediar o dano que ele causou muito rapidamente. Faça os Estados Unidos grande novamente. Make America great again. Então, meus amigos, essas foram as notícias do final de semana. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês. O negócio do Boulos, como é que tá a galera aí de São Paulo? Fala pra mim aqui nos comentários, como é que tá as conversas de bar, de padaria. Porque, pelo que eu sei, o Boulos, ele não tem muito apoio na periferia. Mas na Vila Madalena, Vila Madalena e adjacências, parece que ele é o candidato favorito, que é de São Paulo. Comenta aqui e sobre a eleição dos Estados Unidos. Alguém tem um palpite? Quem é que vai substituir o Biden? Será que isso vai afetar a popularidade do Trump? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.